O Guaranita ele pudiou, lutou, foi pra cima, duelou, mas desordenadamente. Você vê o que é um time desorganizado e aparentemente sem um treinamento eficaz. Quantos jogadores bateram o escanteio lá do lado direito? Três. E o Diogo Matheus terminou a partida. O melhor batedor é ele. O melhor batedor é ele. Fizeram todas as experiências do mundo. Bateu o Jamerson, bateu o Silas. Espera um pouquinho. Isso aí tem que ser definido em treinamento. Escanteio do lado direito, bate o Diogo Matheus. Escanteio do lado esquerdo, bate um destro. Aí treina um destro. Quem que é? O Júlio César? Quem que pode bater ali? O Eduardo do Perso? Mas não. Quem tá mais perto da bola, bate. Cadê o comando? Não, mas você tem que variar pra confundir o adversário. Que isso, pô? O Diogo Matheus bate muito bem. Bateu um bem. Trocaram. Trocaram. E agora ele bate bem de novo, aberta, tirando do goleiro. O golaço do João Vítor. Subiu uma barbaridade e acertou uma testada linda no canto forte. Um verdadeiro chute. E meteu a bola na rede. Infelizmente, já tava praticamente em cima dos 50 minutos. Que, aliás, eu quero protestar aqui. Porque naquela hora da confusão dos jogadores, naquela hora que foi ameaçado de expulsão ali o Rodrigo Andrade, o jogo ficou parado 3 minutos só ali. Então ele deu, quando ele foi no Vare, espalha o bolinho e o bandeirinha entra. Então ele deu só mais 2. Quer dizer, tudo bem, tava 2x0 o jogo definido. Mas se ele dá 7 minutos aí, que seria o mínimo que ele teria que dar, 7 minutos, o que que teria acontecido? Hã? Mais uma pressão de 2 minutos do Guarani num time do Grêmio. Fez uma partida, olha, meio barro, meio tijolo. Partida sim pro gasto. Se toma o segundo gol aí, a 52 minutos, seria um castigo merecido pra um time que, ganhando de 1x0, jogou igual os Juventus dos anos 70 do Milton Buzeto. Mas voltando ao movimento geral de ações da partida, o Guarani teve como principal virtude o fato de ter acreditado até o fim e de ter lutado bravamente, mesmo sem ter um time organizado e bem treinado, e mesmo com um time tecnicamente muito limitado. A torcida não pode reclamar de falta de empenho e de luta do time. Agora, o time é uma confusão. Ora o Venuto na esquerda, ora o Venuto na direita, e aí traz o Careca na direita, depois puxa o Careca pra esquerda. Meu Deus! Meu Deus! E os volantes, e aí entra no jogo o Silas totalmente desconectado. Duas ou três vezes que tentou organizar, errou bizonhamente. E ainda assim, ó, é que saiu muito em cima da hora, senão teria jogo. Se o Guarani faz dois ou três minutos antes, teria sufoco pra cima do Grêmio. Então valeu pela luta, o resultado péssimo. Mais uma derrota em casa, e a coisa, né, as rodadas vão passando e o Guarani não sai. Mas não dá pra reclamar da tal da falta de empenho dos jogadores. Todo mundo foi à exaustão física, teve jogador saindo com câimbra, teve jogador saindo todo torto, com dor muscular, porque o time realmente, fisicamente, correu mais do que o próprio Grêmio. Agora, falando do esquema, e eu falei pra você, ó, nós vamos conversar lá na frente, viu, Edu? Veja bem o que eu tô falando aqui dentro do concentração. Dentro do concentração, olha bem o que nós estamos falando. Ele vai perder o meio de campo, ele vai insistir, vai morrer abraçado com os três atacantes que não estão funcionando, com Bruno José, com Iago. Nicolas Careca ainda é o que mais luziu, duas ou três cabeçadas. A bola chega muito pouco nele, mas ele teria que ter mudado. Vem só com dois atacantes, bota mais um homem pra povoar o meio de campo. Jogaria com quatro no meio, liberando o Persson pra fazer aquele número um entre os três do meio e os dois atacantes. Muda. Se não der certo, decorrer da partida, volta ao que era. Mas dá uma chance pra você mesmo. Se você tá fazendo... Você vai fazer uma continha enquanto eu tô terminando aqui, você vai ver pra onde que já foi parar o percentual de aproveitamento do Mozart. Faça aí, você tem tudo na mão. O percentual dele já é baixíssimo. Já tá no nível de chamusca. E tá abaixo do treinador anterior do Paulista. Do Daniel Paulista. E aí? Mas ele vai continuar fiel a algo que não está dando certo? E nós falávamos, eu falei, o CH também falou, no comentário pré-partida. Olha, não é esse o esquema. Escalou errado. Ele não poderia abrir mão do Júlio César de início, mas ele precisaria fechar com dois atacantes e preencher o meio pra ficar mais com essa bola, pra não deixar o Grêmio tomar conta do setor. Antes do jogo. O que que aconteceu? Olha, ele está plantando coisas ruins, vai continuar colhendo coisas ruins. Não tá dando certo? Muda. Treina. Faz uma outra alternativa no treinamento e bota em prática no jogo. Não, ele não abre mão. Está morrendo abraçado com um esquema que pelos jogadores que ele tem, não que eu seja contra o 4-3-3, mas ele sem o Giovanni Augusto, ele sem o Isaac, que não pôde jogar, o Giovanni ainda está contundido, está na transição, não tem jeito, vira um divórcio, vira um buraco negro entre o meio e o ataque. Então muda, pô, voa mais, libera um do meio pra chegar, faz uma movimentação diferente, libera mais pelo menos um lateral, que tem mais qualidade, pra chegar com um pouco mais de ímpeto, com um pouco mais de intensidade. Mas, infelizmente, ele não fez isso. Ele mexeu cinco vezes e o esquema falido, o esquema derrotado, com o qual ele iniciou a partida, ele terminou o jogo e, por isso, o Grêmio, sem jogar quase nada, ganhou do Guarani, dentro do brinco, por dois tentos a um.